O adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, o Chelsea, está a chegar por esta hora ao aeroporto de Lisboa. Estamos a ver a delegação inglesa, jogam amanhã com o Benfica. Estão aqui a retirar as fotografias da praxe. Chegam a Lisboa depois de terem eliminado o Napos e jogam amanhã a primeira mão da eliminatória destes quartos de final da Liga dos Campeões. Nuno, posso perguntar-te como está o ambiente no aeroporto?